O Rafa já falou de crime, já falou de mudança de temperatura e agora vai falar de volta às aulas. É por isso que você tá na frente de uma escola, já chegaram os professores e os alunos, as aulas voltaram pra alegria dos pais, né? Terminou as férias escolares, criançada na escola, Rafa. Inclusive, o primeiro aluno acabou de chegar por aqui de blusa de frio laranja, já tá preparado aí pra esse primeiro dia de aula. Funcionários estão por aqui, Gardinale, desde as 4 horas da manhã. São professores, auxiliares que chegaram aqui nessa escola no Jaraguá, Zona Norte de São Paulo, pra começarem mais um segundo semestre da aula letiva, tá? Do ano letivo, na verdade, da rede estadual. Pela imagem do Rincol, você percebe que tá todo mundo ali já esperando todos os alunos chegarem. Agora, Gardinale, são 3 milhões de estudantes que são esperados na rede estadual de norte a sul, leste a oeste, daqui do estado paulista. Como você disse, a gente precisa se preparar, né? Sabe quem tá preparado também? Polícia militar, que reforçou o patrulhamento na frente das escolas pra que este dia, essa segunda-feira, seja aí de muita tranquilidade. Pela imagem do Rincol, você percebe também que tem muitas nuvens, né, Gardinale? Porque apesar da temperatura hoje chegar até 25, 26 graus, agora tá friozinho por aqui. Então, pro estudante que ainda não saiu de casa, é bom trazer um casaco dentro da bolsa pra não ser pego de surpresa, né, Gardinale? É, tem que prestar atenção, né, justamente a turma que vai pra escola cedinho. Você explicou na reportagem que você falou sobre a mudança da temperatura. E o Rafa acompanha, então, a chegada dos alunos às aulas retomadas no sistema público de ensino nesta segunda-feira. Muitas escolas particulares também retomaram as aulas nesta segunda. Outras retomam amanhã, na quarta, na quinta, enfim. Essa é uma semana de volta às aulas. E a nossa equipe de reportagem acompanha e mostra a chegada dos primeiros alunos na manhã desta segunda-feira. Já volto com você falando mais sobre volta às aulas. Que bom que tem viatura da polícia militar ali pra garantir a segurança ao redor da escola.